Olá pessoal, bem-vindo de volta à Receita de Mãe. E hoje eu trouxe uma receitinha, gente, de um bolo que é super fácil de fazer, rápido e sem segredo nenhum. É um bolo de banana, isso mesmo. Fica muito bom e vale a pena vocês estarem conferindo. Mas antes, se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, divulgue com os amigos, que isso é muito importante, gente. Me ajuda nessa parte, tá bom? E também não esqueçam de estar clicando no sininho para vocês receberem todas as notificações que sempre estão postando novidade para vocês. Então, vamos começar nossa receitinha. Bom pessoal, e para começar a nossa receita, nós vamos começar pela cobertura, tá? Então aqui nessa vasilha nós vamos colocar uma xícara de chá de farinha de trigo. Meia xícara de chá de açúcar e uma colher de sobremesa de canela em pó. E também vamos acrescentar meia xícara de chá de manteiga ou margarina, tá bom? Agora nós vamos misturar bem até formar uma farofa. Tá vendo, pessoal? Formou essa farofa aqui, né? Tá vendo? Tá bem misturadinho. E aqui nós vamos reservar, tá? Bom pessoal, e agora nós vamos, como nós já fizemos a nossa farofa, né? Da nossa cobertura, que tá aqui do lado. No lindificador a gente vai bater três ovos. Meia xícara de chá de óleo. Uma xícara de chá de leite. Uma xícara de chá de açúcar. Na receita nós vamos usar oito bananas. Então aqui no lindificador eu vou colocar quatro, tá? Então nós vamos colocar só a metade, né? Então nós vamos colocar quatro bananas. Vamos bater por três minutos. Deixei bater por três minutos, né? E vamos transferir para uma travessa. E aqui eu tenho essa travessa, né? Nela nós vamos acrescentar duas xícaras e meia de farinha de trigo. A mistura é que batemos no lindificador. Com o fuê, né? A gente vai misturar bem. Gente, se vocês não tiver o fuê, vocês podem estar batendo com uma colher de pau, tá bom? O importante é bater bem batidinho, tá? Para a massa ficar bem homogênea, olha só. Olha só que massa bonita, né? Então agora nós vamos pegar, né? Vamos acrescentar uma colher de sopa. De fermento em pó. Vamos mexer novamente, delicadamente. Deu uma boa misturada, né? Agora nós vamos pegar a outra parte das bananas, né? Que eu falei que era oito, né? E reservei quatro aqui, né? Piquei, tá? Então nós vamos colocar aqui no meio da massa e mexer delicadamente, tá? Com o auxílio de uma colher. Tá vendo? Dessa forma aqui. E agora vamos transferir para a forma. Vou pôr aqui do ladinho. E aqui eu tenho essa forma, tá? De vinte e dois por trinta centímetro, né? Então nós vamos colocar a massa do nosso bolo. Vamos pegar a nossa cobertura, né, gente? Que é a farofa que nós fizemos. E vamos colocar por cima. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Espalhando, né? Pra ficar por igual. Tchau. Tchau. Dessa forma aqui, tá vendo pessoal? Agora a gente vai levar no forno pré-aquecido a 180 graus E eu vou marcar os minutos que vai ficar pra passar pra vocês, tá? Vamos lá! Pessoal, o nosso bolo já assou Ó, enfiei um palito, tá vendo pessoal? Ó, saiu limpinho, tá? Um palito de churrasco E ficou assando por 45 minutos, tá bom? E agora, gente, chegou a hora boa de experimentar Se deliciar com esse bolo de banana, né? Que cheirinho tá tão bom Tá dando água na boca Ó, eu vou pegar bem de pertinho pra vocês verem, gente Que ficou bem fofinho, tá vendo? Olha só, gente, ó Vale a pena, né? Então, vamos experimentar Hum, muito bom Uma delícia Gente, esse bolo ficou muito gostoso E vale a pena você estar fazendo aí na casa de vocês, tá bom? Então essa é a nossa receitinha de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Beijos, fique com Deus E até a próxima Tchau Tchau